Música Olá, está começando mais um minuto LFTV News. A Secretaria de Educação encerrou a última etapa de matrículas na rede municipal de ensino. Das quase 7 mil vagas disponibilizadas para novos alunos, restam mais de 5 mil. Os interessados devem se dirigir diretamente às escolas. Hoje, professores, pais e alunos participaram da Jornada Pedagógica, no Centro Pan-Americano de Judô. A jornada segue nos dias 6 e 7 nas escolas. O Ministério Público da Bahia moveu uma ação contra a Agerba. A Ação Civil Pública pede à Justiça que, em caráter liminar, determine a Associação das Empresas de Transporte Coletivo do Estado da Bahia que preste e execute devidamente o serviço de transporte de passageiros em Lauro de Freitas e demais cidades da região metropolitana. Entre as exigências de melhoria estão a substituição de veículos inadequados, o aumento da frota em horários de maior demanda e o cumprimento dos horários. No último domingo foi iniciado o Campeonato Baiano 2017. O Atlântico Esporte Clube de Lauro de Freitas estreou na competição com um empate contra o Juazeirense. Cada time marcou dois gols na partida e as duas equipes garantiram um ponto na tabela de classificação. Lauro de Freitas vai receber uma série de atividades educativas e culturais referentes à memória do Levante dos Joanes. Entre os objetivos do projeto está a ideia de promover reflexões sobre o patrimônio ambiental, histórico e cultural da cidade, em especial da comunidade de Portão. A programação completa do projeto você confere no nosso site. O Diário Oficial do Município de Quarta-feira trouxe uma série de exonerações. Desta vez, a esposa do vereador Fausto Franco, Rafaela Valente de Andrade, foi exonerada do cargo de assessor especial na estrutura da Secretaria Municipal de Administração. O nome da esposa do vereador apareceu no diário do dia anterior, dia 31, mas com efeito retroativo ao dia 2 de janeiro. O outro nome que apareceu foi o de Márcio Alves Franco, também da família de Fausto Franco. O primo do vereador, em uma semana, foi nomeado gerente de comunicação da Câmara de Vereadores. Foi exonerado. Na terça-feira foi nomeado para o cargo de assessor técnico na estrutura da Secretaria Municipal de Administração, também com efeito retroativo a 2 de janeiro. E na quarta-feira, o Diário Oficial tornou sem efeito a sua nomeação. Bom, fevereiro começou e a LFTV está no clima de carnaval. Por isso, te convidamos a entrar na folia com a gente. Manda suas fotos curtindo o carnaval para as nossas redes sociais, que nós vamos mostrar aqui na programação durante o mês. O número do nosso WhatsApp é 99251 9832. O programa de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.